Pois é galera, muitos de vocês aí já sabem que eu não faço traduções ou evito o máximo possível fazer traduções, mas de vez em quando eu recebo comentários desse tipo. O que é que acontece nessa situação? Uma pessoa que não sabe nada de português começa a ver meus vídeos aqui na internet, alguns vídeos mais avançados, que eu não faço traduções, e essa pessoa se assusta com o português, como como é que você não fala em espanhol, você não faz tradução, você não coloca a tradução, a legenda em outro idioma para eu saber o que você está falando. Tem uma grande diferença quando você está aprendendo o idioma, que é não fazer a tradução, porque quando você faz isso, você se enrola completamente. Então é muito provável que essa pessoa aí do comentário não vê meus vídeos, não sabe muito português, e quando chegou nos vídeos que eu tenho aqui muito variados na internet, nível avançado, nível básico, mas geralmente é nível intermediário, avançado, e você chega sem saber nada, é claro que você pode se assustar um pouco, e como é que esse professor quer que eu entenda se ele não fala em espanhol, porque a grande maioria de vocês aí falam em espanhol, já sabem em espanhol, mesmo como em idioma nativo, ou também de outros países que já aprendeu a falar espanhol e está aprendendo a falar português agora. Eu vou fazer aqui um resumo do episódio que eu gravei no podcast, mas se você quiser ouvir a versão completa aí, ok, com vários detalhes, escute o episódio no podcast. Então, eu prefiro oferecer para os estudantes uma opção que pode ser até um pouco mais difícil no começo, de você começar a aprender português sem tradução, e você sentir esse impacto, né, tipo, como é que eu vou entender, eu estou acostumado com metodologias que fazem traduções, esse professor não faz traduções, como é que ele quer que eu entenda? Se tem uma coisa que eu já vi muito aí no canal, muitas pessoas deixando comentários nas redes sociais, é, eu comecei a ver teus vídeos, eu não entendia praticamente nada, e depois de um tempo eu comecei a entender tudo. Não é mágica, é simplesmente o seu cérebro funcionando, entendeu? Quando você aprende sem tradução, o seu cérebro faz conexões de forma diferente. Quando você não associa uma palavra com outra palavra, em troca, você associa uma palavra com uma ação, ou com um objeto em geral, você vai lembrar dessa palavra de forma muito mais fácil. Eu até dou um exemplo, né, quando você está no Brasil, o brasileiro, ou em qualquer país que você estiver, uma pessoa nativa está aprendendo o seu primeiro idioma. Então, qual é o idioma que você vai traduzir quando você, tipo, em espanhol? Ah, eu nasci na Colômbia, e eu estou aprendendo espanhol, tenho uns 5 anos, 7 anos, e a pessoa te, eu não sei o que é essa palavra, você poderia traduzir para mim em outro idioma? Não! Essa pessoa simplesmente vai perguntar, seria como o quê? Tem outra forma de explicar essa palavra? Como é que eu posso entender essa palavra de uma forma mais fácil? Então, o que eu faço com os vídeos é justamente isso. Pouco a pouco, eu vou colocando palavras um pouco mais diferentes do espanhol. Como eu sei espanhol, eu sei português, e eu toda hora estou conversando com pessoas que falam espanhol, então eu sei qual é o vocabulário que eu posso usar para que as pessoas me entendam de forma mais clara. Quando você chega no Brasil, as pessoas, muitas pessoas não vão falar espanhol, então as pessoas vão falar em português com você de forma super rápida. E quando você não entender uma palavra, você perguntar, ah, eu não entendi, essa pessoa vai explicar com outras palavras, e nessa explicação, essa pessoa vai usar outras palavras que você não entende. Qual é o ponto de você estar toda hora fazendo tradução, se você não tem tempo de estar traduzindo na sua cabeça quando você está conversando? Só para você ter noção da coisa, nem mesmo no seu idioma nativo, se você parar para pensar no que você vai falar no seu idioma nativo, você começa a gaguejar. As pessoas que estão conversando com você percebem na hora que você está calculando muito as palavras que você vai usar para conversar com as pessoas. Então, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui de forma espontânea, eu não estou pensando em cada palavra que eu vou dizer nesse vídeo. Não, simplesmente as palavras vão saindo. Isso é uma forma natural de uma conversa. Não é você estar fazendo tradução. Então, por que perder tempo com tradução quando, na vida real mesmo, quando você chegar no Brasil, as pessoas não vão estar fazendo tradução do idioma, você vai ter que entender em português, tudo em português, e de forma rápida. Então, não se deixe enganar, ok? Dá a impressão que você está aprendendo o idioma sim, quando você faz tradução. Porque é muito fácil, porque se eu digo para você, boné, o que é boné? E você, boné, boné? Não sei o que é boné. Boné, boné, tipo, boné, boné, boné para colocar na cabeça. Aqui, né? Um boné. Ah, uma gorra. Ah, sim, sim, sim. Uma gorra. Mas quando eu falo um boné para colocar na cabeça, você começa a associar essas coisas com as ações. Ah, ok. Se eu já sei que o boné, que a palavra boné, significa isso aqui, é isso aqui, você não faz a tradução. Se você fizer a tradução, você, na mesma hora, separa as coisas. Tipo, ah, gorra. Ok, ok. Já aprendi que é gorra. Mas eu não vou pensar na palavra gorra. Eu vou pensar nisso. Quando eu falar boné, você pensa nisso. Eu dou até o exemplo aí no episódio do podcast, tipo, se você for para o Japão, digamos. Você está no Japão. Se você falar para mim que você não tem como aprender japonês se você não fizer a tradução, não tem sentido. Porque quando você estiver no país, as pessoas vão falar em japonês com você. Você vai estar ouvindo essas pessoas falando, gesticulando, mostrando coisas, e você começa a associar as coisas. Então, você pode ter um vocabulário um pouco mais limitado, sim. Porque é muito mais fácil aprender a tradução de 10 palavras, do que eu aprender realmente a usar 10 palavras. Aprender uma tradução de 10 palavras, eu posso aprender agora. Tipo, em 5 minutos, 10 minutos, ok, tá a palavra? E quando você falar essa palavra, eu falo qual é a palavra no idioma, a tradução. E eu não preciso fazer um milhão de conexões na minha cabeça. Em contrapartida, eu não vou conseguir usar isso de uma forma espontânea numa conversa. Para você utilizar de forma espontânea numa conversa, você tem que entender essas palavras no contexto, ok? Sem fazer tradução. Se você fizer a tradução, vai ser muito mais lento. Tem um ponto que você pode traduzir, que, claro, você tem que aprender a traduzir. Tem que fazer tradução sim ou sim, porque senão você não vai executar o seu trabalho. É quando você é tradutor ou tradutora, quando você é intérprete também. E isso é um trabalho muito complicado, mas muito complicado mesmo. E você tem que estudar palavra por palavra, as traduções, dependendo do país que você está traduzindo, se é o português de Portugal, se é o português do Brasil, ou, digamos, espanhol. Se é o espanhol da Argentina, eu vou traduzir como tal coisa. Mas essa mesma palavra, se uma pessoa da Colômbia falar, se refere a outra coisa. Ou, às vezes, é tipo a mesma coisa, mas tem um peso diferente. Então, você tem que levar em consideração esses detalhes. Mas, como a maioria de vocês imaginam que não estão aprendendo português para ser tradutor ou tradutora ou intérprete, então, faça isso. Ou seja, não faça tradução. Faça isso. Siga as recomendações, ok? Siga as recomendações que eu menciono aqui nos vídeos. Por isso que eu sempre recomendo, primeiro, o mini curso grátis de sete dias. Por quê? Porque é uma introdução ao português. Quando eu vejo comentário desse tipo aí, do carinha, no começo do vídeo, Ah, isso é um canal de idiota, não sei o que e tal. Como é que eu vou entender se você não fala espanhol? São pessoas que não conhecem o meu trabalho. São pessoas que acabaram de chegar, não sabem nada de português. É tipo, eu quero aprender português. Quero começar a aprender hoje. Lá, 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 lá. Encontra o vídeo de expressões de Felipe Praçuca. Clico lá no vídeo de expressões. E aí, galera, beleza? Como é que tá? Não sei o que vai ver. Você... Não, não, não. Como é que esse cara é louco? Como é que ele quer que eu entenda isso? Você tem que levar em consideração que existe um processo, ok? Tem um processo para você aprender o idioma. Quando você segue essas recomendações, tudo fica mais fácil. Deixo a recomendação aí para você, embaixo aí na descrição, ok? Para que você escute o episódio do podcast também, com esses detalhes. Tem muito material útil também aí no podcast e também aqui no canal, ok? Leve em consideração isso. Eu não faço tradução nos vídeos. Eu evito ao máximo fazer tradução. Porque eu sei que é um pouco mais difícil de você compreender. Mas é uma forma mais efetiva. Então, se você for pular pelo lado da preguiça, você faz tradução. E você tem a impressão que está aprendendo. Mas na hora da prática, você não sabe. Você trava, você gagueja, você não tem influência. Por outro lado, quando você faz isso que eu estou dizendo, essas recomendações, você vai se sentir um pouquinho mais, caramba, nossa, como é... Que palavra é essa que ele está tentando explicar? Não entendi ainda essa palavra completamente. Poderia dar tradução, né? Muito mais fácil. É fácil, mas não quer dizer que é efetivo. O efetivo mesmo é que você entenda sem tradução. Deixa esse vídeo aí para vocês, curtinho. Veja o episódio aí que eu gravei mais extenso falando sobre isso, ok? Manda um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!